A equipe da JMV Notícias acompanha a abertura do primeiro campeonato regional Taça FPL aqui de Rodeio, a primeira edição, que envolve oito municípios da região e nós temos aqui o secretário da administração aqui do município de Rodeio, o Geraldo Furlani. Como é a participação da prefeitura apoiando também o esporte e participando aqui de mais um campeonato aqui no município? Bom, para a prefeitura municipal de Rodeio é sempre importante a participação dos esportes da nossa cidade, mas eu acredito que sempre que é possível, como nós temos agora uma parceria juntamente com uma empresa chamada FPL, e quando que há as parcerias é porque também há credibilidade na administração, senão ninguém seria parceiro se não houvesse a credibilidade. Então, diante dessa credibilidade que a gente conquista parceiros para que ajudem também, porque dentro das prefeituras nem toda a verba que está disponível, ela é o suficiente para que a gente consiga fazer os torneios que nós almejamos. Então, foi um ano cheio de torneios, cheio de coisas e agora para afindar o ano, então nós estamos com a parceria da FPL para fazer esse torneio, que é importante porque ele se torna quase que intermunicipal, né? Nós temos equipes de oito cidades, né? Que participam aqui e essa é a importância do nosso esporte aqui em Rodeio. Certo. Finalizando o ano de 2011, o senhor como secretário da administração, sempre por dentro também das ações aqui no município, temos aí no dia 27, a noite das luzes, uma avaliação aí do senhor como secretário deste ano de 2011 e as perspectivas aí para o ano de 2012. O que podemos esperar para Rodeio? Ah, eu acredito que pode esperar bastante coisas, como que foi 2011, foi um ano, embora nós tenhamos tido, digamos assim, não catástrofe, mas as enchentes, onde que dificultaram um pouco o nosso cronograma normal dos nossos trabalhos diários e também mensais e também do ano, mas a gente conseguiu praticamente cumprir com as metas que nós determinamos, agora ainda estamos em fase de finalizar calçamento para quatro ou cinco ruas, finalizamos uma ponte no bairro São Pedro Velho e na parte cultural, domingo, então nós temos a noite das luzes, que praticamente para Rodeio é uma novidade, então aqui no centro de Rodeio, em frente à prefeitura, a partir das 20 horas, então nós teremos esse grande evento que seria o início do nosso Natal, então todos convidados a participarem no dia 27, domingo à noite, às 20 horas, aqui na frente da prefeitura. Certo, atrações culturais, musicais, o que a comunidade vai aguardar nessa noite? Ah, isso tudo é surpresa, né? Então a gente está conclamando, porque as pessoas venham, que vai ser uma noite muito agradável. Certo, obrigada, secretário. Obrigado a você também. A gente conversa agora com o diretor de marketing da FPL, a empresa aqui do município de Rodeio, que apoia o esporte em várias iniciativas e, mais uma vez, está presente no primeiro campeonato regional, que reúne pela primeira vez em Rodeio diversos municípios da região. Qual a importância para a empresa de vocês estar junto ao esporte, às diversas atividades? Bom, a FPL sempre participou de vários eventos e também patrocinou alguns, como teve a taça FPL municipal nesse ano, e agora esta etapa regional. Então, ela sempre participa, participou também no torneio de verão. A ideologia da empresa é trabalhar com o esporte, trabalha também com crianças. Também patrocina um carro que está na velocidade ali na terra, em Lontras, que é o campeão agora na última semana, é o Coelho, Alessandro Coelho. Então, também patrocinamos isso ali. No próximo ano, vai patrocinar outras coisas também, como a próxima etapa da taça FPL, que nós queremos abaranger mais municípios ainda, dessa vez foram oito municípios, mas na próxima vai ter 12 municípios, que vai incluir Lontras e Ibirama, e, além disso, outros municípios aqui do Alto Vale. Então, a FPL sempre patrocinou vários eventos, é a ideologia deles nossa, trabalhar com o esporte, porque ela também depende disso, ela tem a estrutura dela, além da venda, é também trabalhar o ser humano, a criança, o adolescente, o adulto. E aqui, como é que está a expectativa para o evento aqui de rodeio? Começou hoje, segue até a metade de dezembro. O que vocês estão esperando aí desse evento? Olha, pelo que eu vi no primeiro jogo, é um alto nível, são equipes que são selecionadas dentro do município, então, a expectativa é grande, tanto é que o Parlei Luiz Samoncini, que é o dono da empresa, o empresário, que é forte, que patrocina, então, eles já sabem que essa aqui vai ser a primeira, o pessoal vai gostar, por serem rodeio, você vê que as pessoas que estão aqui nem conhecem o pavilhão, não conhecem nem rodeio alguns, então, nesse ano vai ser muito bom, até com o apoio da mídia, mas no próximo ano a gente vai, com certeza, ser maior ainda.